Ganha forma a ideia de eleições antecipadas no Brasil. Dilma Rousseff prometeu realizar um referendo sobre esse tema se regressar à chefia de Estado. Uma ideia defendida num protesto de oposição ao presidente interino Michel Temer, no Rio de Janeiro. Milhares de pessoas preferiram palavras de ordem contra Temer e a favor de novas eleições.